O Verão da Bahia, no primeiro dia da segunda, começa com o Cortejo Áfrio. Ele consegue misturar toda a música e toda a dança com a estética e com o trabalho que Alberto Pinta vem fazendo lá em Pirajá, através do Instituto OEAR. É muito importante o trabalho que o Cortejo Áfrio desenvolve durante o verão e durante todos os meses de ano, aqui no Pelourinho e lá no bairro do Pirajá. O Cortejo é um dos nossos principais parceiros, principalmente quando se trata de discutir aquilo que a gente chama de fazer desenvolvimento social com um apelo à estética e à melhor qualidade de vida.